Temos uma sorte Agora eu tenho que lhe acertar, devagarinho com uma pedra de canita, só para o gajo se mexer Está onde? Está ali, está ali, olha Está aqui E o cara olha ele a fugir Estou Eia fonte-se O que é nada aparece na mão Foda-se, eu também estou a falhar Olha, eu disse que eu olhei e vi uma merda escura Eia, o cara olha isto Espera aí, eu olhei para ver aqui mano